Música 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 E agora o silêncio fala E as palavras evitam que já acabou E quando o amor acaba não tem como insistir Se o coração não ama não tem como mentir Foi bom, pouco durou, mas não tem como forçar amor E quando o amor acaba não tem como insistir Se o coração não liga não tem como mentir Foi bom, pouco durou, mas não tem como forçar amor Música Já a gente faz o interesse e o desejo Talvez mais o mesmo se lembra que não tem como Vai amor E quando a gente vê seu desejo Foi um relacionamento e aquele sentimento do início Já acabou Ai amor E quando a gente se ligava por ano que eu te contava Só no meu amor E agora o silêncio fala e as palavras evitam que já acabou E quando o amor acaba não tem como insistir Se o coração não ama não tem como mentir Foi bom, pouco durou, mas não tem como forçar amor E quando o amor acaba não tem como insistir Se o coração não ama não tem como mentir Foi bom, pouco durou, mas não tem como forçar amor O que é isso?